Música Hoje é sexta-feira, falei hoje de manhã com o Sr. João Amar e são daquelas coisas que acontecem espontaneamente sem nós estarmos a prever. Vamos falar de agricultura, se calhar hortofluoricultura, vamos falar de culturas, dons e ofícios. Veio aqui até São Pedro para falarmos com o Sr. João. Alguns se calhar já conhecem algumas das manias e dos truques para se plantar ou semear, outros não. O que interessa é que o assunto eu acho que vai ser extremamente interessante. Vamos fazer uma pequena visita dentro do espaço que o Sr. João com certeza estará disponível para nos guiar. e sabermos um pouco mais daquilo que o Sr. João Amar faz aqui na sua quinta. Vamos seguindo o Sr. João Amar. O Sr. João, a gente pode começar aqui pelas bananeiras. Estas bananeiras têm mais ou menos quanto tempo? Já têm mais ou menos uns 50 anos. 50 anos? Sim, sim. Essa quinta foi de familiares ou o Sr. adquiriu-a? Eu comprei. Comprou a quinta? Isto tem um paraíso aqui. Não, isso aqui é bom. E o Sr. passa aqui horas a cultivar? A gente aqui é uma maior cultura bananeiras. Bananeiras também têm mais árvores frutas. Exatamente. Que estão. Até aqui por trás tem que comer laranjeiras, estão cargadas de flor até se quiser ver. Já vamos ver. O Sr. tem uns saquinhos ali, vou só, nos cachos de bananas, só para a gente... Qual é a função daqueles sacos? Aquilo é para proteger o frio. E para se chover o granizo, não porque há banana. Já percebi. Este ano é um ano bom de banana ou é mais ou menos? Está mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Sim, Sr. Vamos a ver se for um ano assim, vai ser uma boa colheta de bananas. Sim, Sr. Vamos passar aqui a outro sítio. Temos aqui mais um saquinho de banana. Sim, Sr. O Sr. estava a falar de ir nas laranjeiras, estão para trás ou a gente vai seguindo em frente? Para cá, o lado. Ok, já vi. Esta altura é boa para podar as árvores de fruta ou é mais para a frente? É, agora é mais um caso, agora estou na floração. O que é? Corte-se agora, poda-se agora, porque é para depois dar mais força? Mas antes de as árvores começarem a floração, ouve-se. Ah, então esta é a época de podar agora, não é? Sim, já estou a ver, já está a ver, não dá para ver. O limoeiro estou a ver, estou a ver ali ao longo, estou. Mas ele está a ficar, está a ser de flor, não se está a ver. Oh, já estou a ver, aquele ali. A gente vai pegar aqui e vou aproximar-se, para ver. Olha ele aqui, olha, olha ele ali. E este limoeiro, não é? É isso. E se eu corto alguma das flores daquele limoeiro? Não, não. Essas bolinhas vermelhas, é? Sabe isto paraquê que é bom? Não. É quando é para coisa, quando é para Natal, para fazer os arranjos de Natal. Oh, já vi, olha elas ali, olha elas ali, já vi. Ei, que engraçado. Isto fica muito bonito. Para fazer os arranjos de Natal. Ei, ei, isto fica ali perto de Natal, isto fica tudo vermelho. Tudo vermelho, que bonito. Nossa, está bem bonito. Vamos continuar. Vamos seguir aqui o Sr. João. Vai querer também. Mais bananeiras, dizer também. Mais bananeiras, limoeiros, laranjeiras. Ah, estou a ver ali ao fundo. A gente vai tentar tirar ali as... Ali é limoeiros, não é lá ao fundo, é? É, ali é bem muito. Olha eles ali. O limoeiro tem alguma coisa especial, ou é só mandar o limoeiro para a terra? O limoeiro, pô, sulfata-se. Ah, sulfata-se. Sim, senhor. Acabas que a dar... Pronto, um árvore de fruto. A gente falava, o Sr. João, se diz que é sempre bom abrir uma cova, o Sr. manda um balde de água para dentro da cova... Para dentro, e depois é que a planta. Ah, e cá acabem a terra? Calcavem a terra. Não falha nada? Nada. Acho que não falha nada. Não falha a terra. Aqui é uma figueira. Isso, então, aqui. Tente a ver, se tiveram umas duas de porcos. Ah! Antinhos, tinha aqui. Oh, e o Sr. meteu figos. O Sr. João é que planta hoje estas figueiras, ou...? Ah! E então estava, isso aqui em dentro, eram as cantarias. Já vi, já vi, já vi, já vi. E o chão era empoderado, tudo em pé. E olha as minhas povos e cantarias. Já vi, já vi. Oh, o Sr. João é uma figueira, depois de ir para a terra, quanto tempo depois começa a dar figos? É, mas a café aqui acaba... 3 anos já começou a dar figos. A dar figos. Isso é aquele figo, bico de mel ou é o normal? Isso é bico de mel e aquela pata-de-boa. Pata-de-boa, isso é o que é? Pata-de-boa é maior, não, é? É, é muito grande. Cheguei aqui estas arditas limeiras que eu falei. É fazer cá, pira-de-boa. Isto o que é? Fazer cá a lima verde, quer fazer as capiminas. Ah, já sei. Oh, isto ainda não começou a dar, ou já começou a dar? É, e só novelinhas. Só novelinhas. Isto, quanto tempo para estas limas começarem a nascer? Ah pá, isto agora eu nasci, isto é uma devida fora e nasci. Nascer? Portanto, isto vai dar. Mas está aqui na terra há quanto tempo? Já está aqui há um ano. Há um ano? Há um ano. Ok, o senhor tem aqui mais umas, que lhe é feijão verde, não é? Não, é feijão verde de semente, não é? Para ver se a coisa vai. A gente está aqui há um perseguido que eu plantei este ano. Ah? E é de pescar da terra. Oh! Este é o mesmo da terra. Já vi. E é engraçado, eu tenho ali um que eu plantei, é assim pequeno, até para obter. Já disse a flor. Ah, engraçado. Está ali, já com a flor. Ok. A gente continua aqui. Olha o que veio aí para dentro. Olha o que veio aí para dentro. Sim, senhor. As bananas sem o saco fica mágico. Já vi, já vi, já, já. Está ali. Olha. O que é assim que não é? Aqui dali, então, o pé de nectarinha que eu plantei. Ah, mas a gente vai chegar lá? O que é que eu quero ver aqui? Aqui que eu plantei, isto fez agora um ano. Oh! E a gente vai chegar lá. Aqui as bananas. Eu vou só ali ao pé de nectarinha, um instante. Vai lá, senhor. A gente vai mesmo por aqui devagarinho. Eipa, a flor é bonita. É bonita. Eipa. É bem bonita. Isto já está aqui há quanto tempo? Este pé de nectarina. Não, pois é um ano. Ah, está grande. Olha, eu cortei este pássimo. Ah, já vi. Se o João tem ideia também de quanto tempo isto deve estar perto de dar nectarina, a flor já é para dar nectarina? Não, ainda não. Olha. Já tem aqui as nectarinhas que já se cascaram. Ah, já foi este. Olha elas já fitas aqui. Oh, já vi, já vi, já vi. E olha elas aqui. Ah, vai chegar lá sempre. Ah, já estão a querer fazer o fruto. Eipa, já está a fazer o fruto. Vou dar aqui mais um coadinho. Engraçado. Sim, senhor. Estamos aqui a pedes maracujiaz agora. E se fosse maracujiaz, é que tinha que ir. Isso aí, isso aí. Isto fica tudo branco de flor. Já percebi. Olha ele aqui. Mas tem aqui, este maracujiaz já tem sete anos. Oh, quanto tempo pode aguentar o maracujoleiro? Dizem que são três, quatro anos, não é? Mas este não é da nossa variedade. Ah, este é de fora? É. Oh. Tem essa variedade assim com os amaretes. Oh. Oh, já vi. E tem mais muita variedade. E isto aqui? É. Eles até agora deram maracujiaz. Olha, aquela é bem grande. Ah, deu até agora? Até agora deram. Como até tem ali embaixo. Oh. E passou a faltar estudo, Sussbaum. É uma trabalheira? Foi, passou a faltar isto. Mata-se, Banda. Ah, é? É. Pô. Isto mostra muito da calva da Brugaleza. Oh. E é o azul foliar. Estava em que se fecha. Olha mais aqui. Ah, mas já está a começar a dar maracujiaz aí, que é uma maravilha. Ah, mas agora tem poucos. Já tem muitos. Ok. Isto é daquilo. Olha, isto já está a tomar a cor normal. Não. Não é? Esta é outra variedade. Ah, isto tem outra variedade. Esta é outra variedade. Esta é outra. Está bem. Estes já são grandes. Isto, estes estão o quê? Ah, amadurecei para se poder consumir, é? Este maracujiaz. Este já está bom para se comer. Ah, engraçado. Ai, pô, olha, o que acho que vai ali em cima. Não, mas isto, quando é, quando é, quando é, quando é, quando isto está tudo na relação, fica lindo. Fica lindo, pá, fica. Este maracujiaz é que é, é de fora, é? É. Ah, tem algum nome especial, não? Ah, isto não está demais, quem sabe, mas não sabe. É, já. E aí, que vai aí. São anonas, é? É. E aí, que bonitos. Pô, isto está pronto a comer, Sr. João? Não. Ainda não está, vai em Maturcei agora. Ah, porque aqui vou mais. Ah. Isto trabalha-se bem aqui dentro, ou não? Trabalha-se. Trabalha-se bem. Isto é um paraíso aqui para dentro. Ah, isto é muito grande, aqui. Ninguém tira as ruizas a ninguém aqui. Não, não, isto é aqui, é um seigo. É um seigo, pá, é engraçado. É mesmo. Está ok. A gente saiu daqui, são os morros a cantar. É, não é? E vai cantando com o alvo também, de vez em quando. Ah, é. Uma maravilha. É, não faz mal nenhum. Ah, pá, está logo, obrigado. A nona é o termo técnico, a gente chama de coração negro, não é? Mas o número certo é a nona. Se o João também é que plantou a nona, ou já estava aqui na quinta? Já tinha um peixe. Ah. Mas a maior parte foi a plantar. Oh. Isto depois do... Quanto tem para começar a dar o coração negro? Isto nasceu aqui, te vi? Sim. E a gente depois enxertou mesmo aqui. Ah, isso é enxertado a nona? Já foi enxertado na da. Ah. Já vi, já vi, já vi, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Já, sim, senhor. Olha ele aqui, ó. Já, já, já. Olha que engraçado. Sai mesmo do Roma ali que é uma maravilha. Ah, pá, eu gostava que tivesse aqui. Ah. Sai na floração. Ah, mas a gente pode voltar depois. Não há problema nenhum. Isso aqui na floração. É, a gente vai. Pode acreditar que isso tem uma... Acredito. A nona todos os anos dá fruto, não é? Todos os anos. Todos os anos. Por essa altura, não é? Por essa altura. Isso faz uma floração. Oh. Que é uma coisa linda. Então, o que é que o senhor tem nesta? Portanto, tem maracujés, tem bananas, limoeiros, Laranjeiras. Laranjeiras. Maracujé. Arassal. Também tem. Tem araçal. Tem vermelho. E tem o amarelo. Ah. Tem a ser vermelho. Pô. O senhor João já percebeu alguma coisa disso? Ou foi aprendendo devagarinho? Não, acho que já tinha. Já tinha. Já tinha. Sempre gostou disso, não foi? Sempre gostei disso. Ah. E depois, olha, foi aqui há 20 anos que comprei isso. Oh, 20 anos. Estou. E vai-se entretendo para aí a pedoar e... É, para a pedoar isso aqui, é isso. Os caras têm que ser tudo limpos. Aquelas pontas aqui, ele é tudo limpo. O que é? A bananeira, é? Sim, a flor da bananeira, aquilo é tudo limpo. O senhor está a falar mesmo do coaxas, de coaxas, é? Sim, sim. Ah, aquelas pontas da própria banana. É, porque se não o limpear, depois dou o charuto, ela fica a ponta. Oh, já percebi, já percebi. Estávamos a falar também de... Não sei se o senhor tem morangueiros, morangos. Ah, morangos aqui não tem. Não tem, no outro lado. Mas o senhor diz que o morango é bom sempre... É, plantar todos os anos. É, é, todos os anos é bom. Nunca deixar ficar os peiros do... Ah. Não é bom. Nunca dá um morango de qualidade. Não. Ah. O morango também pode ser sulfatado, o morango. É, sulfatado. A gente coloca bem o adubo foliar. O adubo? Fuliar. Fuliar, oh. O senhor já tem... Estas marcasinhas certas. Oh, já dá. Está bom. Estou ali acima, já vi, já vi, já vi. É engraçado. Os tanques que havia de água. Antigamente, Isete, ali. Cantaria, não sei se já... Já vi, estou a ver. É, é de cantaria aqui, é de cantaria. Mas o senhor já não faz uso daqueles tanques? Ou ainda... Não, agora não. Tem mais um tanque para aqui. Oh. Até as torneiras são muito antigas. E a torneira antiga dura mais que a torneira atual, ou não? Ou é a mesma coisa? São muito, são melhores. São melhores, não é? São mais fortes. Ok. A ver se quiser ver aqui. A gente vai ver. Não tem aqui uma torneira. Como sei? Aquilo é trabalhado. A torneira trabalhada? A torneira não tem a torneira. Ah, eu já sei o que eu tenho. A pedra. Vamos ver. Estou a ver. Estou, estou. Se o plantou os maracujás todos aqui, ele cai todo, todo para o cerrado baixo. E o maracujá não é da panhé. Ah, não é da panhé? Não, senhor. Cai por si só, é? O maracujá, quando está bom, cai por si. Ah, então o que tenho a fazer é só juntar os que estão de chão para... Pronto, para depois poder consumir. Ah, é saudade, senhor João. Ou não? Ou não? Só cortamos as folhas, quando elas vão ficar amarelas, tem que se cortar. Cortar, para não tirar a força a... Não, é para fazer limpeza. Oh, já percebi. Já percebi. Este é um outro, não era mesmo a amoura antiga. Este é a antiga, agora vai vir um outro aqui em cima. Este tem aqui, tem peixe. Ah, engraçado, se meteu ali uma cana. Uma cana aqui para meter, eu acho que provaste para arreio. Oh, este já está pronto a comer, não é? Ah, isto é desamarelo? Ah, isto é desamarelo. Epa, que limites, poça. Ah, isto é desamarelo. É desamarelo. E se eu conto as qualidades de maracujá, tem aqui, tem três? Três variedades. Ok. Tenho quatro variedades. Quatro, oh. Quatro. Quatro vegetais. Ok. Deveria ser com certeza armazenar água para depois fazer a rega disso, não era? Isto antigamente diz que era, conhecia, como dizer, com o castelo. Oh, tem ali mais uma torneirinha à moda antiga. Isto a gente fica com fogo, que não é sem fogo, mas isto ainda é para socorrer isso tudo. E tem um... Olha ali. Sim, senhor. Olha os peixinhos deles ali. Tem um talhão ali embaixo, metido na parede. Oh, quando hoje não tinha água para beber, está fresca. Em barro. Em barro. Olha o peixinho ali. Olha o outro vermelho ali. Já tinha peixe. Ah, já tinha peixe aqui. Tem muito peixe. Olha que lindo branco vai andar. Aí se começa o castelo da banana a nascer assim. É assim. É assim. Aí é banano. Oh. Ali em cima. É que tem uma vista... Ah, e tem os abrigos aqui à maneira. Ah, está-se a começar a dar uma talha aí. Olha que vista bonita. Deixe-te estar. Deixe-te estar. Todos os dias o Sr. João vem aqui para a quinta ou... Todos os dias vem aqui. Todos os dias vem aqui. Todos os dias vem aqui. Tem sempre uma coisa para fazer. Para fazer. Oh, ora se tem. É isso aí. Ok. Vamos continuar então, Sr. João. Está. Tudo para dentro. Isso eu estava a dizer que não é pronto. E por acaso nem estava a gravar. Portanto, e este... Isto que o Sr. Poda depois de seca é que faz os trumos para a terra outra vez. Exatamente. Oh. Nada se perde. Tudo se aproveita. Tudo se transforma. É assim. É verdade. Isto é que é para enxertar este ano. Ah, isto aqui vem? É. Ah. É que vem isto. Enxertado, portanto, é colado nesta... Olha lá aí já. Faz assim. Abre-se aqui no rosto. Sim. Mete-se a mãe. Mete-se a mãe. Aperta-se para dentro que é para aventar. Se mete uma balacinha à volta para apetizer. Ah. Isto é o que é esta flor aqui? Isto é do kiwi. Ah. O que é que tu vai enxertar? Esta ali? Ah. O que é que tu vai enxertar? Está aqui machos e fêmeas. Já o Antônio, fica bom, cara. Oh, já foi lindíssimo. O kiwi, não é? Sim. Hum. E como é que tu depois detecta qual é o macho e a fêmea? Qual é a particularidade? É que a gente traz das duas... Das duas qualidades? Das duas qualidades e enxertas. Ah. E o Sr. quando é que começa a saber que ela é macho ou que é fêmea? Quando começa a dar flor? Quando começa a dar flor que é por causa do pólen se cruzar. Já percebi. Talvez alguma anonioira é preciso que me pegue aqui e eu estou ali macho à frente. Ah. É por causa do pólen se cruzar. E a anonioira também é macho e fêmea ou é só macho? Não, aquilo é... É uma qualidade única, já percebi. É única, mas depois aqui tem o pólen, tem que ficar perto de um ou de outros que se cruza. E é que faz a boa produção. E o kiwi, o macho e a fêmea são diferentes? As flores são diferentes uma da outra ou são iguais? Diz que são iguais. Ah, diz que são iguais, ok. Isso eu também possui, vai fazendo algumas experiências que nunca tinha, não é? Ah, não. Não, não é? Não, não é? Ah, não. Já agora está aqui, vem para aqui. Vamos. Aqui é figueira. Aqui. Está aqui a flor. Mas já vi. Está aqui a flor. Oh, já vi. Já vi. Estão ali. Está ali, ali. Oh. Aqui estamos de novo. Já estamos de novo. Está no tempo de novo. O nosso maracujaleiro, não é? Já. Oh. Eipá, olha o limão. E que lindo. Eipá, pastão lindo. Não, não. Não, não. Estava a ter fumado. É um limão aqui na luzinha. Era. Não é que daí. Oh. Eita aí, pai, tá. Estras, gente. Estou aqui só de um limão. Eipá. Eu nunca vi que tinha tanto. E o Sr. João tem aquele limão? O limão todo ao ano ou é por épocas? É todo ao ano e tanto. Ah. Eipá. Se tu vejas um limão aí, todo ao ano te dá limão. Oh. Todo ao ano o limoeiro dá limão? Todo ao ano. Ah. Todo ao ano. Oh. Eu pensei que tínhasse o épocas o limão. Não, todo ao ano. Oh. Tem o limoeiro. Aqui diz que o sal da barra. Nunca mais para. Nunca mais para. É que é uma maravilha. Sim, sim, sim. O limoeiro é a nível comido em cima do peixe ou em cima de um bom bife ou a casca do limão para fazermos chear à noite. É bom, não é? É uma maravilha. É uma raspa do limão em cima da comida. É uma maravilha. É uma maravilha. É uma maravilha. Se eu tenho que ir mal me queres, não é mal me queres? Não, não é mal me queres aqui. Espera aí. É, é mal me queres. Não, não é mal me queres. Não, não é mal me queres. Isto é brincos tudo que a minha mulher planta aqui e isto pega tudo. Pega tudo. Não, não falha nada. Oh. Não falha nada. Não falha nada. Maravilha. Ah, já vi os brincos aqui. Olha eles aqui. Epa, são bonitos. Oh, o miscão está tudo aberto. Epa, está tudo aberto. É que fica aberto. Oh, já vi. Ah, já vi o talhão está ali embutuído, não é? Está aqui embutuído, aqui dentro. Oh, já percebi. Olha ele aí. Já vi, já vi, já vi. Oh, já percebi. E a pessoa o que é que fazia com estes talhões? Botiam água aqui para dentro? A água está sempre fresa. Ah, para beberem, ok. Olha aqui a torneira de talhão. Já vi? Já vi. Também é bem antiga. Olha para aqui. Espera aí que esta saiba aqui. Olha lá aí. Eu lembro-me destas torneiras. É bem antiga. É bem antiga. É bem antiga. Já tem os anos. Olha, uma chaleirazinha aqui à moda antiga. É uma chaleira. A minha mãe está arranjando isso para aí. O alucrinho também pega aqui que é uma maravilha. Isso é que tudo se planta aqui. Ah, e aquilo ali é o que? Esta aqui, esta aqui? Isto é uma flor aqui. Ah, está tudo, tudo florito. Tudo florito. Eipa. Tudo florito. Qual é o mês ideal? É maio? É o mês ideal aqui? Isso é repolhos aqui? É repolhos, não é? Isto aqui é covo. Ok. Aqui é que umas alfaces que eu plantei aqui para a caminha preta umas alfaces. Para ver se pagam. Já estão bem grandes. Um reforço também. Ok. Sim, em cada canto é o... Isto aqui é uma limina. Ah. Isto é lima pronta já a ser apanhada? É. Esta lima é muito boa. Para, diga. A gente, a minha mulher faz, essa lima, com um pouco, aos cumpres. Que esse gosto dessa lima, isto é maravilhoso. Isto é muito bom. Opa. Eipa, está bem carregada, Sr. João. Ah, ela carrega-se muito. Olha o que vai ali. Só diga lá. E ela não te espiga. Ah, só diga lá. Então foi na Sexta-feira Santa. Sim. Faz um reguinho e semeira a salsa. Ah. Ela aguenta sem... Aí é. Mas eu faço o mesmo reguinho ou eu tiro para a terra sem mais nem menos? Não, faz-se o mesmo reguinho, não é? Faz um reguinho, depois um pequeno fiora, mas um reguinho de salsa. E muito fundo? Não, não há muito fundo. Não há muito fundo. Ah. Não é possível muita coisa para a gente. E não falha nada, não é? Não falha. E seme a ligeirazinha que tem dois anos. Oh, hipa, olha a flor dela. Dois anos. Ipa, ela cheira, que é uma maravilha. Está cheirado. Ei, que cheirinho. O senhor quando é que pensa que isto começa a dar laranjas daqui? Não, eu já o ano passado dei o laranja. Oh, já percebi. A laranjeira é enxertada ou é só plantada? É só plantada. Já vem enxertada e pronto. Ip, olha para isso. Oh, oh. Ip, ela cheira. Isso é esta. Isto tanto o senhor como a sua esposa vão distribuindo amigávelmente o espaço, não é? Não, ela não tampa as flores aqui, não é? É como ela, oh. Ah, está sempre ali para brincar. Ok. Olha, isto é um pé de brinco. Pé de brinco, oh. Isto tanto fica tudo aberto. Isto fica lindo. Eu acredito. Só o Miguel e gostam de touradas. Sim. O que é que diz aí? Não foi mais adiante que isto fique. Sei como é. Tudo carregado, tudo carregado. Não vai, então, sabe? Maravilha. Diga, diga, diga. Olha eles aqui, olha. Não, não. É um peixe que plantei de nosso peixe de cada terra. Pesco. Foi este dia. Ah, oh. Olha, vejo. Deixa eu ver. Já tem a sua flor. Ah, que bonito, pá. Pô, sangue. Isto aqui é um peixe, que é pessegueiro, é? Ah, eip, pá. Oh, já vi. Vou tirar aqui para dar ao sol da aclardeada à flor. Faltei. Eipa. Seu João, eu faço sempre a mesma pergunta, mas tenho ideia, o peixegueiro, daqui a quanto tempo é começar a dar pêssegos? Que é o peixegueiro? Não, isto para o ano é para dar a pêssegos. Ah, é? E isto meteu este ano na terra, hein? Este ano é quentinho. Oh. Este ano é quentinho, mas vejo. Oh. Já é para dar. Já é para dar para o ano? Ah, já. Oh. Qual doutor deu? No mês de agosto. Agosto. Está carregado. Não, isto está tudo. Tudo cheio. E da marca-lhe espelho. Apenas que estava de madeira, conhece-se que eu tinha uma filmagem. É que andas, cortava bananes. Eu cortava carrinhas bananes, passava o cabalete da carrinha para cima. Pô, sangue. Eu acredito. Ah. Pronto. Isto filmando, não temos a noção de que o Sr. João, a nível bananeiros, daquilo que o Sr. João tem aqui no Enes de Moira, é um disparate. É um disparate. E se eu sulfata também as bananeiras, é tudo sulfatado ou não? Os quais são sulfatados. Ah. Que na minha opinião não devia ser. Não devia ser. Porque foi? Sabe porque foi? Diga. A banana, às vezes, a casca por fora quer ficar preta. Uhum. Quer que ele é um oranhista humildo aí, quer que labra só a casca. Ah. E para o mercado fica sem ter venda. Já percebi. Mas se não fosse por isso, ficava bananeiros biológicos, ficava muito bom. Muito bom. Mas o pessoal, eles comem mais com... A vista do com a qualidade, daquilo que à partida se devia consumir. Já entendi. Olha aqui outro árvore. Ah. Está com três anos, é? Eipá, está bonita. Olha o que falei aí de flor, já. Não. Isto não é flor? Ela já não está. Já está... Para janeiro, não é? Janeiro. 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 Isto estão a ter carregadas. Seus gualhos já varavam tudo a lá. Ah, isso era a tal que o senhor me falou há bocadinho que ficava... Ah, isso estava a melhor. Ainda tem até uma laranja caindo. Um buique. Ah, era daquilo. Já vi, já vi. Mas aquela era das mais minhas. Ah. Branco, branco, branco. Isto então começa a abrir quando? Agora na primavera, é? Ah, começam a abrir. Começam a abrir que é para se cascar para ficar a laranja. Eipá, então leva bastante tempo a ver a laranja para fora, senhor João. Sabe agora em março, só para dezembro ou janeiro que dá? Não. Dá a laranja a moço de comeiro. Ah, está bom. A moço de comeiro. Está bom. Ela agora está na floração, se casca, a flor abre e fica a laranjinha miudinha. Miudinha. E depois é que dá a desenvolver. Quando for lá para dezembro, janeiro... É que está pronta a comeiro. Exatamente. Vamos a isso. Vamos a isso. Essa folha da bananareta poste desfaste e fica aqui na terra, não é? Fica alguma coisa molinha, exatamente. É como é que essa terra fica, acho que isso não morre. Eipá. Tem muita gente há vezes que vem aqui. Há outros amigos que pedem dessa terra para vá-se flor. Ah, engraçado. Engraçado. Olha aqui um pequenininho aqui. E a larga. Os limiões praticamente existem sempre a mesma qualidade de limião. Não há várias qualidade. Não há 10, não é? Está? Olha lá. O galico é mais... É mais... É miudinho. Mas é que tem muito sim. Ah, é? É menos caço e muito só mais sim. Oh, já percebi. É isso aqui assim. Olha ali uns venho. Que venho amarelinho. Olha, Sr. João, a gente vai concluir a nossa conversa, porque a gente, senão nunca mais saia daqui. Nunca mais sai daqui. Isso eu compro o dito-me há pouco. Pronto, tem essa quinta praia há 20 anos. É isso mesmo. É uma pessoa que gosta e vive a cultura das artes de fruto, não é? Gosto muito disso. Muito, muito. Cada dia que passa e cada planta nova que o senhor arranja é uma nova experiência para o senhor. Estou sempre, estou sempre, estou usando-se plantar fruto. Eu gosto de ver aquilo a crescer e a desenvolver-se e depois gosto de ver se os frutos se dão bem cá. E tem isso assim, olha, com os pés de nectarina que vi ali, foram plantados, o ano passado estão com um ano, já estão a florear e já estão a fazer fruto, como vi. Há um fruto que o tenha deixado mais espantado, porque não conhecia como é que ele se fazia, algum em especial. Ou geralmente quando planta uma árvore já sabe como é que ele vai aparecer? A gente sabe mais ou menos como é que vai aparecer. Ok. Portanto, já nada lhe espanta? Não, o som que espantou mais foi os maracujás que andei plantei, porque aí não conhecia aquelas variedades. Ok. E depois aquelas variedades vieram daquela maneira e a garantia que tem, estão duas vezes no ano. Oh, está bom. Sim, senhor. Os deram até agora, torna a fazer floração, quando foi lá para a frente, torna a ter maracujás. Torna, portanto, duas vezes por época. Quando foi o maracujás, se for por dia assim, aquela parede fica branca. Branquinha. Sim, senhor. Ok. E vai se entretenindo aqui? O senhor é reformado ou sempre fez vida disso? Não, eu sou reformado, mas sempre fiz vida disso. Portanto, conciliava o serviço com esta cultura, não é assim? Exatamente. Gosto muito disso. Nos dias de hoje, com essa crise que a gente vive, o senhor acha que mesmo em pequenas dimensões, cada pessoa deve ter em casa uma pequena horta, um ar de frutos, para dentro do possível, tentar ir o menos possível ao supermercado. E ir menos ao supermercado e ter uma outra causa. E sabe o que é que está comando. Exatamente. Com mais qualidade. Com mais qualidade. Sim, senhor. Se o senhor estiver a produzir, sabe como é que é a produzir. Exatamente, exatamente. É isso, as coisas são dessa maneira. Eu aconselho que o senhor João Amaro deixe às pessoas, não é? É, sim, senhor. Ó, senhor João, se Deus quiser, em maio a gente volta aqui à sua quinta. Ok, eu agradeço. Eu que agradeço. Eu sou o cabinho. Muito obrigado, obrigado pela atenção. Obrigado. O senhor quando a banana começa assim a secar, o senhor corta fora? Ó, o senhor está o bolo a cortar ali. É ali a cortar. Sim, estou a ver. Para as cantevei. Pronto, a cortar. Sim. A gente tira o caixa e faz isso aqui assim, corta isso assim. Ah, ok. E sabe porquê que faz isso assim? O que é? O que é? O que é? O que é? É porque esse tronco, isso tem a pressão. Exato. Isto tem muito sumoente. Isto tem muito sumo. Tem muito sumo aí dentro. E agora, este sumo, quando chega ao verão, está em secar. E este sumo vai alimentando este pé. Com a humildade que está. É, pai, coração. Não.